. Deem-me já os vossos macos senão! Pensei que vou estar a eu. Não tanto de ver-vos derrotados. Não me queiras mal. Estás a fazer um afe трens. Querem apostar? NÃO! Não faças isso, Peque! NÃO! Está ali! LATINAR! Ah! Tive uma ideia para roubar a Volpina! Congelado? Colado? Contem-me! CATACLISMO! Apanhada! Como uma raposa! Chega de dados, Pequeno Haku! Tive! Tive!